Olá pessoal, olha eu novamente. Como você já sabe, eu sou a professora Renata de português e vou passar esse ano letivo para ajudar vocês a ingressar na faculdade, na universidade. E hoje a nossa aula vai ser sobre tipos textuais. A gente vai começar com a introdução sobre de fato o que é tipo textual. Esse tipo textual vai ser a forma como o texto vai se apresentar. Ou seja, são enunciados que se organizam, se agrupam de acordo com a finalidade que é a comunicação. As tipologias mais usadas, principalmente no Enem, são a narração, a descrição, a dissertação, a argumentação e injunção. Claro que existem as outras, mas o foco da gente são nessas cinco tipos textuais. Esses tipos vão apresentar características intrínsecas e variáveis, ou seja, eles não vão sofrer a influência do texto de nossas atividades comunicativas. Muita gente pode dizer, tipo textual é a mesma coisa que gênero textual, mas não é. A gente vai entrar em cada um de acordo com as aulas e vocês vão poder compreender que de fato tipo textual é uma coisa e gênero textual é outra coisa. Bom, nesse tipo textual o que a gente vai estudar são as estruturas dos tipos textuais. Lembrando, tipo textual vai se referir à estrutura do texto. E essas estruturas vão ser categorizadas como narrativa, em que a modalidade vai ser contar um fato, seja ele fictício ou não, onde nesse fato a gente vai ter personagens, a gente vai ter o espaço que é onde ocorre essa narração, seja num quintal, seja numa floresta, seja num castelo. A gente vai ter o tempo, que vai ser a duração dessa narrativa. Se essa narrativa vai ser a duração de cinco meses, se vai ser uma narrativa de duração de dois dias, de um dia. Também teremos o narrador, ou foco narrativo, que é contado em primeira ou terceira pessoa, como vocês já sabem. E a história ou trama, que vai ser o enredo sobre qual a história vai ser contada. Essa narrativa é a mais simples, que vocês já conhecem, desde que vocês iniciam os seus anos na escola. No fundamental, até no prézinho, vocês já escutaram as professoras de vocês contando histórias, que sempre tem a personagem, sempre tem o tempo do espaço, como vocês já ouviram a história da narrativa do patinho feio, de A Bela Adormecida. Então, narrativa é o mais fácil de vocês identificarem. No descritivo, também é fácil. A questão é só vocês lerem e prestarem atenção naquilo que vocês estão lendo. No descritivo, ele vai fazer um texto, vai ser um texto em que se faz um retrato escrito, seja de um lugar, seja de uma pessoa, um objeto, um animal. Essa classe dessas palavras, ela vai ser utilizada na produção de adjetivo. Claro, se a gente vai descrever algo, com certeza a gente vai ter que colocar o adjetivo dentro dessa característica. Numa abordagem mais abstrata, a gente pode até descrever sensações ou sentimentos. Então, sempre vai estar incluído os adjetivos. E não vai ter essa relação de anterioridade ou posterioridade. A gente vai descrevendo de conforme a gente quer ou a gente vê as histórias, as descrições. Nesse descritivo, a gente vai fazer uma descrição minuciosa do objeto ou do personagem a que o texto está se referindo. E nessa espécie textual, sempre vai acontecer ao mesmo tempo. Quando a gente descreve, a gente vai acontecer ao mesmo tempo da história. Por exemplo, você está contando a história de uma mulher que ela é extremamente bela. Aí, além de contar a história, dentro da própria história, dentro da própria narrativa, a gente vai ter a descrição, que é como ela é, qual a cor dos olhos dela, do cabelo, da pele. E nesse descritivo, a gente vai detalhar, como a gente falou, vai detalhar as situações, vai detalhar os lugares, vai detalhar as coisas, as pessoas, sempre fazendo esses mínimos detalhes. E ele sempre vai estar compondo outro tipo textual, seja o narrativo, seja o dissertativo, o explicativo, sempre ele vai estar compondo algum tipo textual. No texto dissertativo explicativo, vai ser um texto que vai analisar, vai interpretar, vai explicar e avaliar dados da realidade. É bem parecido com o texto do dissertativo argumentativo da redação. Ele é bem parecido com ele. Nesse tipo de texto, a gente vai requerer um pouco mais de reflexão, pois as opiniões que vão ser colocadas sobre o texto vai, de fato, colocar a postura crítica, a nossa postura crítica, a postura crítica de quem está escrevendo, nessa relação, e vai discutir essa grande importância que tem. Nesse texto, ele vai ser um texto temático, como também o texto dissertativo argumentativo, que é da prova de redação, porque ele vai analisar e vai ter interpretações. O tempo explorado é sempre o tempo presente e o seu valor pode ser atemporal. Ele vai ser constituído por uma introdução, que como a gente sabe que todo texto tem que ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Vai ser a mesma coisa dele, uma introdução, onde o assunto vai ser discutido, apresentado, seguido por uma argumentação, que vai caracterizar o ponto de vista do autor sobre o assunto que vai ser colocado, e, por último, a conclusão, que vai ser o desfecho de tudo aquilo que já foi proposto no texto. Nesse tipo de texto, as expressões das ideias, valores, crenças, são claras, são evidentes, pois esse é um tipo de texto que vai propor uma reflexão e, ao mesmo tempo, um debate de ideias. A linguagem explorada vai ser a linguagem denotativa, ou seja, aquela própria utilizada do dicionário. Embora também possa ter o uso da conotação por marcar um estilo pessoal de cada escritor. A objetividade vai ser um fator importante, pois ela vai dar um valor universal ao texto. Não adianta você escrever um texto, ser prolixo e ter informações que são desnecessárias. Nesse tipo de texto, a objetividade é fundamental. Bom, nele também a gente pode ter a ausência do emissor, que vai ser importante para que essa ideia seja defendida. e torne algo partilhado entre muitas pessoas. Sendo admitido também o uso da primeira pessoa do plural, pois esse uso não vai descaracterizar o discurso narrativo, que é o discurso dissertativo, no caso. E temos aí a tão famosa dissertativa argumentativa. Muitas pessoas chegam para fazer a prova do Enem e escrevam texto dissertativo argumentativo. A gente pergunta, o que é isso? Nunca vi na vida. Não se preocupe que vocês viram sim. A questão é que vocês podem não lembrar do que vocês viram. Mas nesse tipo de texto, como alguns de vocês já devem saber, já devem estar também fazendo algumas redações, a função desse texto vai ser persuadir o leitor. Vai convencer ele da ideia que a gente está colocando para ser aceita pela pessoa que vai ler. Esse vai ser um tipo de texto presente em manifestos de cartas, que a gente pode ver em manifestos de cartas. Ele pode também mostrar fatos para embasar, vai ser justificar a argumentação, e se tornar um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, vocês vão escrever, vão dissertar, ou seja, escrever um texto, e a partir desse texto vocês vão argumentar para que ele seja um texto dissertativo argumentativo. E como é que vocês podem argumentar? Colocando conhecimento de áreas que vocês já sabem. Ou pode até ter essa disciplina de, sei lá, biologia com história. Colocar fatos, dados comprovados, para justificar o que você está propondo. A ideia pode ser nem tão boa quando você for fazer uma dissertação argumentativa. Mas, dependendo de como você escreve, como você argumenta, ela pode se tornar bem provável uma dissertação argumentativa que seja, de fato, efetiva. Sem ser aquela que a gente já costuma ver que são as comuns de modo geral. Nesse dissertativo argumentativo, como a gente sabe, ele vai ter três pontos. O primeiro vai ser a introdução, que vai ser a tese. Você vai colocar nesse texto, vai introduzir o assunto que você vai abordar. Não precisa de tantas linhas, é só a questão de você introduzir mesmo. E sempre uma boa introdução, já tem bons olhos para a pessoa que vai continuar lendo. Se a introdução não for tão boa assim, a gente já vai ler, ah, essa introdução é mais ou menos. Mas, quando a introdução chama a atenção, o leitor já olha com outros olhos àquela dissertação argumentativa. Aí a gente vai ter a introdução, que vai ser a essa apresentação da tese. Teremos os argumentos, que vai ser o desenvolvimento dessa construção, que argumentos podem ser colocados, fatos históricos, dados estatísticos, comprovações, sempre colocando os fatos verídicos. e fugir um... fugir não, não colocar questões de religião na dissertação argumentativa, porque quando a gente coloca argumentos, a gente coloca argumentos que são comprovados pela ciência. Claro que religião não tem que ser tão misturada assim com a ciência. religião a gente deixa de lado, vamos colocar fatos comprovados para que a nossa argumentação seja boa e que o leitor que possa ler essa nossa redação, ele saiba que a gente tem argumentos, sim, comprovados para poder explicar o que a gente está querendo, persuadir ele com o nosso objetivo. E o terceiro ponto que a gente vai ter vai ser a conclusão, que é o que vai dar prova aos argumentos, ou seja, nessa conclusão, você vai voltar, entre aspas assim, colocar o texto, o seu resumo e fazer o seu ponto de vista. Mas calma que essa questão da redação, vocês vão ter aula com outros professores, eles vão explicar direitinho, não se preocupe, aqui eu só estou dando uma introdução de como será esses tipos textuais que a gente vai ver. E o outro tipo textual vai ser o injuntivo ou também pode ser chamado de instrucional. Ele vai indicar como realizar uma ação. Ele também vai ser utilizado para predizer acontecimentos e comportamentos. utiliza-se uma linguagem mais objetiva e simples. Os verbos são na maioria empregados no modo imperativo, porém, a gente também pode notar sim alguns usos desses verbos no infinitivo e o uso do futuro, do presente, do modo indicativo. Aí, nesse texto, tipo textual, injuntivo ou instrucional, em que tipo de texto a gente pode encontrar esse tipo textual? Será que pode ser nesse? A gente já pode saber de cara. Se ele vai indicar uma ação, a gente pode colocar. Ah, então, será que uma receita de bolo é um tipo textual injuntivo ou instrucional? Se ele está dando instruções, fazendo com que você siga comandos, sim, é um tipo textual. Bom, agora vamos para as questões, para ver como é que vocês estão nessa questão de tipo textual. Lembrando que tipo não é a mesma coisa que gênero. Temos na questão, assinale a sequência correta. Preste atenção, assinale a sequência correta. Posso ser que tenha questões de sequências que sejam a metade correta e o resto não tenha nada a ver. Ou pode ser que todas sejam corretas e só o finalzinho modifique. Então, prestem bastante atenção quando vocês forem ler as alternativas. Aí temos, número 1, são definidos por propriedades linguísticas como vocabulário, relações lógicas, tempos verbais, construções frasais, etc. 2, realizações linguísticas concretas definidas por propriedades sociocomunicativas, ou seja, dentro de um contexto cultural e com função comunicativa. 3, abrange um conjunto praticamente ilimitado de características determinadas pelo estilo do autor, conteúdo, posição e função. 4, geralmente variam entre 5 e 9 tipos, narração, argumentação, descrição, injunção e exposição. Aqui ele vai estar falando sobre gênero e tipo. Aí temos as alternativas. Letra A, tipo textual, gênero textual, gênero textual e tipo textual. Letra B, tipo, tipo, gênero, gênero. C, tipo, gênero, 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 letra D, gênero, tipo, gênero. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão relacionar. Na primeira, são definidos por propriedades linguísticas como vocabulário, relações lógicas, tempos verbais, construções frasais. Esse primeiro que ele falou, é um tipo textual ou é um gênero textual? Sim, ele é um tipo textual. Então, o que a gente já pode eliminar? A alternativa D, que primeiro ele diz que é gênero textual. Gênero textual não vai ser definido assim. No segundo, relações linguísticas concretas definidas por propriedades sociocomunicativas, ou seja, dentro de um contexto cultural e com função comunicativa. Essas realizações linguísticas concretas que ele fala, é um tipo textual ou um gênero textual? Ficou indeciso? Vamos para a terceira. Abrange um conjunto praticamente ilimitado de características determinadas pelo estilo do autor, conteúdo, composição ou função. Nessa terceira, a gente sabe que o tipo textual ele não é um conjunto ilimitado. Ele varia entre 5 e 9. Como a gente vai ver na quarta, quando ele fala, geralmente varia entre 5 e 9 tipos. Então, a gente já sabe que os tipos textuais não variam, não são infinitos. Eles variam de 5 a 9. Então, a gente já pode, a gente já eliminou a letra D. Ficamos entre a letra A, B e C. Aí, no último, como a gente está falando de tipos textuais, a gente já pode colocar como tipo. Então, a gente já pode também eliminar a letra C, que o último ele fala que isso é um gênero textual. Os gêneros textuais, sim, eles são ilimitados, porque de acordo com a necessidade da população, das pessoas de se comunicarem, todo dia pode existir um novo gênero textual para atender aquela necessidade. Mas tipos, não. Tipos, a gente só vai ter entre 5 e 9. Então, a gente já pode eliminar a letra C e a letra D. E, de fato, a alternativa vai ser a letra A, quando ele vai falar aqui, o primeiro vai ser o tipo textual. O segundo, que a gente ficou em dúvida, realizações linguísticas concretas definidas por propriedades sociocomunicativas, que vai ser gênero textual. A terceira, gênero, quando ele fala, abrange um conjunto praticamente ilimitado. Então, tendo a necessidade de um novo tipo de comunicação, a gente vai ter outro gênero textual. E o último, que é tipo textual, quando ele vai falar sobre o próprio tipo. Ele fala, geralmente varia entre 5 e 9 tipos. Então, já está dando praticamente a resposta. A alternativa é a letra A. Nessa outra questão, temos assim, preencha os parênteses com os números correspondentes. Em seguida, assinale a alternativa que indica a correspondência correta. A gente vê aqui que foi o que a gente viu. Narrar, argumentar, expor, descrever e prescrever. Que foram os 5 tipos de gêneros que a gente viu. Aí temos o primeiro. Ato próprio de textos em que há presença de conselhos e indicações de como realizar ações com empregos e mudanças de verbos no modo imperativo. O outro. Ato próprio de textos em que há apresentação de ideias sobre determinado assunto. Assim como explicações, avaliações e reflexões. Faz-se uso da linguagem clara, objetiva e impessoal. Dá uma pausa aí para vocês. Dá uma pausa de um minutinho, 30 segundos. Lê tudo direitinho e volta para cá de novo. Daí a gente vai ter as 5 alternativas. A letra A, número 3, 5, 1, 2 e 4. A letra B, C, D e E. E o que corresponde a esses números? Vamos lá, voltando na questão. Esse narrar a gente vai colocar como número 1. Argumentar número 2, expor número 3, prescrever número 4, quer dizer, descrever número 4 e prescrever número 5. Então, olhando para esse primeiro. Ato próprio de textos em que há diferença de conselhos e indicações de como realizar ações com emprego abundante de verbos no modo imperativo. Vocês acham que essa é narrar, é argumentar, é expor, é descrever ou é prescrever? No segundo, ato próprio de textos em que há apresentação de ideias sobre determinado assunto, assim como explicações, avaliações e reflexões. Faz-se o uso da linguagem clara, objetiva e impessoal. E aí, o que vocês acham? Terceiro, ato próprio de texto em que se conta um fato, fictício ou não, acontecido num determinado espaço e tempo, envolvendo personagens e ações. A temporalidade é fator importante nesse tipo de texto. Ato próprio de texto em que se retrata, de forma objetiva ou subjetiva, um lugar, uma pessoa ou objeto, com abundância do uso de adjetivos. Não há relação de temporalidade. O outro, ato próprio de textos em que há posicionamentos e exposições de ideias cuja preocupação é a defesa de um ponto de vista. Sua estrutura básica é a apresentação de ideia principal, argumento e conclusão. Nesse primeiro, quando ele fala ato próprio de texto, que apesar de conselho de indicações, se falar sobre indicações, ele está falando de descrever. Em caso de prescrever algo. Então, a gente já pode colocar, eliminar a alternativa, a letra A, a letra C e a letra E. Ficamos com a alternativa B e D, em que a primeira ele fala que é essa, prescrever. E a segunda, ato próprio em que há apresentação de ideias sobre a terminadação do texto, assim como explicações. Se ele está explicando, ele está, então, expondo opiniões. A terceira, ato próprio de textos em que se conta fato fictício ou não. Quando ele fala em fato fictício, ele está narrando. Narrando, então, narrando é o 2. Então, a gente pode ver, vocês olham direitinho, pausam a questão e vão olhando. A sequência de narração que ele dá, que é 1, 2, 3, 4 até o 5, e vocês vão preencher de acordo com o que ele vai estar identificando na questão. E o que seja mais adequado vai ser a alternativa letra B, em que ele fala que é 5, 3, 1, 4 e 2. Então, ele fala que é 5, prescreveu 2, ato próprio. E aí vocês vão olhando e vai justificando. Nesse quarto texto, a gente vai ter um modo de preparo. Ou seja, que tipo de função é esta? É essa mesma em que vocês estão falando. Vamos lá. Bata no liquidificador primeiro a cenoura com ovos e o óleo. Acrescente o açúcar e bata por 5 minutos. Depois, na tigela ou na batedeira. Coloque o restante dos ingredientes, misturando tudo, menos o fermento. Esse é misturado lentamente com uma colher. Ache em forno pré-aquecido, de 180 graus, por 40 minutos. Essa está de cara. Vamos lá. Ele vai falar narração, descrição, dissertação e prescrição. São quatro alternativas. No primeiro ele vai botar a bata. No liquidificador, a primeira cenoura. Aí esse vai ser um trecho. O outro vai ser depois de uma tigela. E por último, esse misturado. Como a gente vai ver, está falando sobre narração. De fato, vamos narrar algo. Vai falar também sobre a descrição, que está descrevendo como você vai preparar esse tipo de ingrediente. Está falando também de dissertação e da prescrição. Então, a alternativa correta vai ser a letra A. Bom, pessoal, não esqueçam de estudar em casa. Revise os conteúdos, questões que vocês não entenderam. Leia de novo o conteúdo, volte às aulas e sempre procure. Não somente aqui, se vocês tiverem livros em casa, dicionários em casa. Vão pesquisando, vão estudando. Que vocês vão conseguir. O objetivo é não desistir. Bom, pessoal, ficamos por aqui. E até a próxima aula. E até a próxima aula. E até a próxima aula. E até a próxima aula.